Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que nas águas da costa Algarvia encontra-se a maior população de cavalos marinhos do mundo? São animais com caras semelhantes à dos cavalos, mas que na realidade são peixes. Estima-se que existam mais ou menos 40 espécies de cavalos marinhos, com diversas cores e formatos variados. Os cavalos marinhos são peixes ósseos, encontrados normalmente em águas pouco profundas. Apresentam tamanho variado, sendo que algumas espécies atingem cerca de 30 centímetros e outras têm apenas 13 milímetros de comprimento. E tu, já viste um cavalo marinho? Um, 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 um Obrigado.